e meus amigos estamos aqui no sítio aqui é uma vidinha tranquila demais estamos aqui já com chimarrão pronto fomos ali no açude já pegamos aqui a janta aqui dá a janta dá merenda dá o almoço olha o bicho está nadando aqui a vizinha boa demais olha o tamanho dessa traíra uns dois quilos e aqui tem cará tem um monte de peixinho aqui e aqui o fogãozinho campeiro aqui não tinha preocupação de gastar gás não aqui bota uma lenha aí você cozinha aí a sua comida tranquilamente